Pai Senhor amados, que Deus abençoe cada um de vocês Em nome do Senhor Jesus, estou aqui me preparando Para ir para o culto, mas eu não poderia Deixar de compartilhar esse testemunho Com vocês, espero que edifique muito A sua vida, já peço para você Compartilhar aí, deixar seu joinha Se inscrever no canal se você não for inscrito E comenta aí embaixo também, Deus abençoe Fique com esse testemunho que vai impactar vocês Fazem dois dias que Soltaram a matéria que Se tornou viral aí na internet Pessoal Comentando que Eu não bebo mais Eu não trans mais Estou esperando a vontade de Deus E saiu Em diversos lugares Para o assunto mais comentado no Twitter E é muito louco Porque Foi uma escolha minha Uma decisão minha Só que quando eu dei essa entrevista Eu simplesmente estava dividindo aquilo O que estava acontecendo com a minha vida Mas eu não tinha noção Que iria tomar essa proporção Que iria atingir tantas pessoas Só que eu também não tinha noção Que iria me atingir também Porque imagina No nosso dia a dia Quando a gente Tem algo muito íntimo A gente divide Isso com as pessoas Que estão bem próximas da gente E aquilo Acaba virando Uma fofoca E vai indo Vai indo Vai indo Você acaba se incomodando Com aquilo Agora imagina Você dar uma entrevista E o Brasil todo Está falando Da sua vida E todos os lugares Que eu andei Durante esses dois dias Eu fui o assunto E muitas vezes Era chacota também Porque as pessoas Não entendiam O meu propósito Não entendiam O que eu estava fazendo Da minha vida Eu ter tomado Essa decisão E mesmo eu Eu tendo Um entendimento Mesmo eu tendo Uma confiança Que essa foi A decisão certa Para a minha vida Que essa decisão Sim Foi porque Eu amo a Jesus Cristo E eu creio Que ele tem algo maior Para a minha vida Mesmo eu acreditando Em tudo isso A opinião dos outros As fofocas E julgamentos Acabaram Mexendo com a minha cabeça Mesmo em secreto Mesmo eu Quedo no meu canto Não dividindo nada Com a minha família Acabou Me amedrontando Eu digo isso Porque Eu sou ser humano E eu sei que Que eu pego E com essas cobranças Em cima de mim Me bateram Várias dúvidas Será que eu estou fazendo A coisa certa Em dividir com as outras pessoas Essa minha escolha Será que eu vou ser forte O suficiente Para aguentar Tanto tempo Sem beber Para me relacionar Com outras pessoas Será que eu vou ser forte Para combater Esse combate Para ser um zika mesmo E nessa mesma hora Eu senti uma voz Dentro de mim E isso é É só quem tem intimidade Realmente Para sentir Porque quem está fora Acho que é coisa de louco Mas eu senti algo Lá dentro Do meu coração Falando assim Calma Relaxa Respira Você não está sozinho nessa Eu estou com você Eu estou com você E é isso Que eles querem É isso Que eles querem Eles querem ver você caindo Eles querem que você volte No mesmo lugar Que você saiu Eu Seu pai Estou falando Se eu estou com você Tudo é possível E eu estou falando Dentro de você Você vai conseguir Você vai Se manter firme Porque eu tenho Um propósito Na sua vida Eu creio Que você vai Deportar Muitos jovens Eu creio Que você vai ser O meu fruto Eu creio Que você vai Fazer a diferença Nesse Brasil Nesse mundo É muito louco Porque Mesmo a gente Caminhando pelo certo Mesmo a gente Estando firme Mesmo a gente Abrindo o mão de tudo A gente sempre Tem Essa Essa facilidade De escorregar E falar assim Será que é possível? Mas se você Entregou tudo Nas mãos dele Ele pode ter certeza Que ele vai entregar Uma resposta Para você E vai te fazer Enxergar Que sim No final Você será Um vitorioso Deus pediu Para eu Abrir a Bíblia E me ver Essa palavra Lucas Não julguem Os outros Para vocês Não serem julgados Por Deus Porque Deus Julgará vocês Do mesmo modo Que vocês julgarem Os outros E usará com vocês A mesma medida Que vocês Usarem para medir Os outros Bom Se tem uma coisa Que eu aprendi Nessa vida toda E aprendi Apanhando também Foi É você Nunca Mas nunca Desacreditar Da fé do outro Nunca 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 O show O show da Priscila Confesso Até com um pouco De medo Porque Eu não Estava preparado Para isso E passou Várias coisas Na minha cabeça E uma Das coisas Foi Você já Apontou o dedo Também Você já julgou Aquele que é Meu Isso aconteceu Porque quando Eu trabalhava No bom de companhia Com a Priscila Eu apontava Todos os dias O dedo Para ela E falava Meu Você é crente Adona Você Meu Você mano Está aí Cantando música Para Deus Gospel Isso Daí Não vai levar Nada Sair Dessa vida E de uma música Que ela Que ela Que ela Que ela Não era ateu Era macumbeiro Aí E aí E ela Apontava o dedo Direto Para a Priscila E ela Cantava uma música No show Quando a gente Fazia junto Que era Deus me chamou Eu digo Eis Vem aqui Vou te adorar E mano Ela cantava Essa música E eu Ficava Olhando aqui E eu falava Mano Não vai para lugar nenhum Essa música Você lembra Rodrigo Era que ninguém Cantando essa música Eu falava Nossa que vergonha Da Priscila Quando ela sair Dali Tá passando Vergonha Porque nessa época Você ser crente Era brega Tá ligado Nossa Você é crente Meu Deus Ela veio a Priscila Cantando essas músicas Chatas E tal Só que a gente Esquece É o que está aqui Na Bíblia Você julga uma pessoa Só que o mundo gira As coisas mudam E tudo aquilo que é dele Se torna grande E recebe a bênção dele Os anos se passaram E a Priscila Estava Lá fora do país Pronto para receber O reino E eu Depois Estava ali no evento Junto com ela Para adorar a Deus Foi um tapa Na minha cara Porque aquele Que falava Que aquilo que ela Estava fazendo Era brega Que era Fora do Da ideia certa Que a gente tinha Estava fazendo A mesma coisa E antes desse evento Antes de tudo Logo quando eu me converti Eu fui no programa Lá no Brasil A gente Ficou com a Priscila E lá no programa Já estava convertido Estava no sofá Lá conversando Com eles Foi um negócio Muito louco Porque A Priscila virou E falou assim Olha Danilo Para quem apontava O dedo para mim Me julgando Para quem Desacreditava Da minha fé Olha quem está Aqui do meu lado Não foi pelo amor Mas foi pela dor Que hoje ele está aqui Adorando a Deus Está falando de Deus E mano Aquele momento Eu confesso Que o negócio Doeu no meu coração Porque eu sempre Tive autoridade Eu sempre tive Resposta Para tudo O que me falavam Eu tinha resposta Na ponta da língua Todos os lugares Que a gente ia A Priscila brigava Comigo Porque eu falava Mais do que ela E acabava me destacando E ela falava Você não dá espaço Para eu falar Não Deixa comigo Quando ela cantava Eu estava lá No canto do palco Dançando Com a autoridade De outro dançarino E as pessoas Me olhavam E aqueles que não eram crentes Estavam olhando para mim Porque falavam Ah, vamos da hora Vejo um moleque Lá dançavam Com essa música Da hora Só que pela primeira vez Pela primeira vez Na minha vida Que foi um choque Assim Eu não tive autoridade Naquele momento Foi aí que eu entendi Que Autoridade de Deus E quando Ele fala Todos aqueles Que estão abaixo Eles se calam Amém Não existe Algo maior Do que a palavra De Deus Depois que eu senti Aquilo na pele Eu falei Meu, eu não posso Duvidar de ninguém Eu não posso duvidar Da fé de ninguém O que Essa pessoa é capaz Muitas vezes A gente Olha pessoas A gente tem amigos E vai até a casa Desses amigos Vê que a casa Não é aquilo É judiada E tudo mais Você sai de lá Com uma impressão Quantas vezes Já vi gente Julgando a outra Por não ter um carro Da hora Que essa pessoa Fica até com vergonha De parar o carro Na frente dos lugares E para longe Para vir andando Camelando Quantas vezes Eu já vi gente Eu mesmo Julgando as pessoas Nossa Uma gordona Nossa Isso daí não tem jeito Não tem como Ela é muito imensa Não vai emagrecer nunca É verdade É verdade mano A gente faz isso Na nossa cabeça A gente pode não comentar É que o meu é É que eu sempre falo Tá ligado E aí depois Eu acabo tomando Mas quantas vezes Você já olhou Vocês mulheres Até os caras Já olharam Para uma mina Assim e falaram Nossa a mina Já tem boa idade Tá ligado Não formou sua família Não tem filho Não tem nada construído Quantas vezes Você já não fez isso mano Tá rindo né Que bagulho é louco Mas é É verdade A gente julga As pessoas A gente olha E fala assim Nossa Minha vida Tá uma maravilha Aquela pessoa ali Meu Deus do céu Tá precisando É aí que a gente Tá errado E aí a palavra Continua aqui ó Porque é que você vê O cisco Que está no olho Do seu irmão E não repara Na trave de madeira Que está no seu próprio olho Como é que você Pode dizer ao seu irmão Me deixe tirar Esse cisco Do seu olho Quando você está Com uma trave No seu próprio olho Imposta Tire o primeiro A trave A trave Que está no seu olho E então poderá ver bem Para tirar o cisco Que está no olho Do seu irmão É muito louco isso né É muito louco Porque Já fiz muito isso mano Já julguei muitas pessoas E falava Que essas pessoas aí Estão perdidas Essas pessoas aí Não tem mais jeito Só que muitas vezes Eu não olhava Para a minha própria vida Saca Eu não olhava Que eu também Estava errado Eu não podia julgar Eu não podia julgar Aquela pessoa Eu não podia comparar A minha vida Com aquela Porque a minha Também estava Toda estragada Sabe Sabe o que é o mais triste De tudo isso É porque essa pessoa Que está julgando a outra Ela está colocando Como se a vida dela Estivesse maravilhosa Só que ao contrário Muitas vezes A vida daquela pessoa Que aponta o dedo Está mais estragada Do que a sua E essa pessoa Que está apontando o dedo Está mais longe Da felicidade Está mais longe Da felicidade Por quê? Porque ela ainda Não enxergou Que ela tem erros Que ela está enfrentando Uma batalha Só que essa batalha Não tem como ser vencida Somente Com os seus braços A gente tem que vencer Essa batalha Com Deus Cuidando das nossas vidas Não existe outra saída Não existe E é triste Porque eu vivi isso E estou vivendo Agora só que Do lado contrário Eu estou sendo julgado Eu estou sendo apontado E eu sei Porque todos os lugares Que eu estou andando Eu estou andando No meio dos crentes E vocês Que estão caminhando Pela fé Vocês entendem Só que eu já vi Eu andando na rua Eu indo até o restaurante Entrando na badaria O pessoal rindo Da minha cara E apontando Antes ria da minha cara Por causa do video game Do playstation Agora rio da minha cara Porque eu sou o virjão Agora É louco É louco É louco Mas Para uma pessoa Que era O pegador Ter essa mudança de vida Mas eu sei Que se eu não tiver Essa mudança de vida Nada Vai acontecer Eu ouvindo tudo isso Eu falando Eu prego Para mim mesmo Tá ligado E eu vejo Muita história De Davi A história De Davi É muito clara Na minha cabeça E me faz Eu Me encher Toda vez De coragem Para ser igual Davi Davi Para ele chegar Ali Gente Ele deu O pau O gigante Falar assim Não Eu vou matar O gigante Eu consigo Matar O gigante Ele Tive que passar Por muitas Coisas Para chegar Ali Mas Muitas Coisas Mesmo E para muitos Eram coisas Pequenas Assim como Nós também Passando Para a nossa vida A gente enfrenta Batalhas Todos os dias Que para os outros Pode ser Batalhas pequenas Mas continuam Sendo batalhas E essas batalhas Estão ali Preparando a gente Para a grande batalha Para a grande missão Que sim Essa missão Vai fazer a mudança Da nossa história E assim foi Como Davi Davi teve Várias batalhas No dia a dia Várias provações Que fizeram Aumentar Essa confiança Em Deus E aumentar Essa intimidade Com Deus E se preparando Para a grande batalha Que era Golias Muitas vezes A gente passa Por várias batalhas Que muitos Não estão acompanhando Não estão enxergando isso Só que São essas batalhas Que vão te fortalecer Para poder conseguir Derrubar o gigante E ser exemplo Para todos Que estão Ao seu redor Eu vejo que Davi mano Quando chegou ali E falou assim Olha gigante É eu e tu O gigante Com certeza Ajuda a cara dele Tá ligado Eu me imagino Chegando perto De um De um lutador De MMA E eu falo Mano é eu e tu E aí pai O cara vai rir Da minha cara Só que mano Nessas horas Nessas horas O que manda É a força interna O que manda É a nossa fé O que manda É a nossa intimidade Com Deus Porque para o Davi Ter matado O leão O urso O onça Essa fé Foi sendo construída Dentro Dentro dele E quando ele chegou E falou É você Vum Jogou a pedra E o gigante caiu Aí com certeza Nossa Eu queria estar lá Mano Para ver a cara De todo mundo Que estava Ao redor E falando Mano Davi derrubou o gigante Davi conseguiu Derrubar o gigante Só que Eu falando Essa passagem Da Bíblia Hoje Com uma outra cabeça Com uma outra vivência O que mais me chamou Atenção Não foi o Davi Ter derrubado o gigante O que mais me chamou Atenção Foi a intimidade O relacionamento A fé E a coragem Que Davi tinha Usando a palavra de Deus Usando a sua própria fé Ali contra o gigante É isso Que me chamou Mais atenção Porque uma coisa É a gente Para a batalha E ouvi Eu já enfrentei Várias e várias batalhas Tenho certeza Que muitos aqui Já enfrentaram Várias batalhas Só que O que a gente escuta É o seu irmão Da igreja Falando Vai lá Você consegue Deus é fiel Você escuta Seus amigos próximos Que não são na igreja Vai É possível Vai caramba Você escuta A sua família Eu já escutei Eu já escutei muitas vezes A minha família Minha mãe Meu pai Minha irmã Todos que estão ao meu redor Vai lá Você é zika E o último Nossa Você tem uma promessa Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Batalha sua Você vai ganhar E eu Chegar desesperado Na frente do gigante Na frente do meu desafio Na frente do palco gigantesco Para milhares de pessoas Eu tenho que enfrentar essa batalha Só que há uma grande diferença Daquele que te incentiva Que grita Vai E o que você consegue Do que aquele que chega E fala assim Ó Eu estou com você Me dá mais uma espada Que eu vou para a batalha De você Nós Temos que ser o gigante Essa é muita diferença Muita diferença Quando isso acontece Quando você entende Que nem seus pais Nem seus amigos Nem seus irmãos da igreja Estão com você na batalha Mas Deus está com você Você passa a dar valor Para aquele Que realmente está com você O tempo todo Que realmente Está ali a salvação Eu vivo isso Intensamente Todos os dias E é nítido Eu não estou falando Para você Não dar valor Para aquelas pessoas Que caminham com você Não, não é isso Eu estou falando Para você dar mais valor A Deus Que está com você Em todos os lugares Em todas as batalhas Mas não está só Me incentivando E sim Está com a espada na mão Pronto para te defender também Eu divido isso com vocês Com uma felicidade Intensa Aqui no meu coração Hoje pela primeira vez Depois de Quatro encontros Eu estou falando Com mais calma Eu estou falando Com mais certeza Estou dividindo Com vocês Aquilo que eu passei Durante toda a minha vida E é na calma Que a gente vê Que Jesus realmente Está acompanhando A sua vida Quando você chega Para o irmão E vê o irmão Desesperado Para falar Desesperado Para aparecer Desesperado Para ter a sua chance É que realmente Ele não está firme Com Deus Porque quem está Firme com Deus Quem está Acreditando Realmente Que Deus está Tomando conta Da sua vida É aquela pessoa Que fala Calma É aquela pessoa Que chega para você Ao invés de gritar De falar Ah Deus Calma Irmão Deus está contigo Relaxa Está desesperado Por quê? Está desesperado Por quê? Ele é o rei do tempo Ele cuida de tudo E ele está cuidando Nesse momento E dizendo para você Se você não tem Um carro da hora Se você não tem Uma casa da hora Se você não tem A sua família Ainda Tenha fé Tenha fé E acredite No tempo de Deus Porque ele está Preparando sim Algo melhor E depois O que você precisa fazer Quando você receber Esse presente de Deus Você precisa Ir lá na frente Da sua casa Pegar O seu carro Vai estar quitado Eu creio Pegar O seu emprego novo Bota aquela camiseta Da sua firma Está ligado Pega os seus filhos lindos A sua esposa Coloca lá na frente Da casa Tira uma foto E depois posta no Instagram E fala assim Foi Deus que me deu E aquela pessoa Que estava apontando o dedo Para você Porque Jesus Cristo Nos bastidores E eu fui nos bastidores Junto com a Priscila Junto com o Beto Que é o pai dela E ela me falava assim Mano Priscila está cansada Mano Eu falei Beto também Estou cansado Foram muitos anos De batalha Desde que nasci A gente Batalhando Trabalhando Só agora Eu fui encontrar A Jesus Cristo Só agora Eu estou conseguindo Descansar um pouco mais Só agora Estou entendendo Que é importante A gente relaxar Na presença de Deus O resto da minha vida inteira Eu fiz tudo pelos meus braços Tudo pelas minhas experiências Experiências Que eu via também De outras pessoas Que estavam ali Na mesma caminhada No mesmo trabalho que eu Então mano Descanse na palavra Descanse Para de olhar Para de julgar A vida do próximo E olhe mais para a sua vida E olhe para a sua vida O que Deus pode fazer dela E é isso que eu te pedo para vocês Obrigado Que eu te ouvi Que vocês têm entendido Esse meu recado Espero que eu tenha Comparecido Aqui na célula hoje Amém 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 Amém